E aí Tá aí o Galopo, boa devolução, chegou aqui, rapaz Escorregou, caiu, saiu catando cavaco como o povo diz lá em Jundiaí Veja só, ele vem pra tentar, ele já tá procurando com quem vai jogar Aí ele patina, ele escorrega ali com o pé esquerdo Trupica, vai pro chão, perde um bom Gabriel Barbosa chegando agora Chegada agora da delegação Flamengo